Olá, um bom dia com Jesus, nós estamos de volta nessa quarta-feira para nós juntos apreciarmos mais esse banquete espiritual, essa palavra que vem de Deus para nós, para nos ajudar, como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, e nós estamos aqui com a palavra no Evangelho de São Lucas capítulo 12, agora nós vamos ver aqui, ler o versículo 24, Jesus dizendo para nós, considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem tem dispensa, nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais valeis vós do que as aves, veja, Jesus está mandando nós, os homens, olhar para a natureza, porque a natureza é uma bíblia, o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os pássaros, os animais, todo esse meio ambiente do qual nós vivemos, isso tudo foi criado por Deus, então nós podemos ver Deus agir também através da natureza, das aves, dos animais, toda a constelação, os planetas, o sol, a lua, então ele está mandando Jesus nós olharmos, veja, para a natureza, ele diz, considerai os corvos que nem semeiam, por exemplo, os pássaros não precisa semear, né, para eles comer, né, apesar que eles podem até fazer isso, algumas espécies, né, que comem a sementinha e ela cai ali, outra cai acolá, e aquilo lá vai formando, né, isso vai formando aquele, aumentando as espécies, né, de árvores e coisas assim, de frutas, mas, veja, eles fazem isso de uma forma natural, sem se preocupar, sem estar ansioso com a vida, sem estar apreensivo, como Jesus disse, né, eles considerai os corvos que nem semeiam e nem cegam, quer dizer, que não tem preocupação de ir lá fazer a colheta, né, simplesmente eles comem o necessário, né, nem tem dispensa, nem celeiro, eles não guardam alimento para o outro dia, não tem dispensa, não tem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais valei vós do que as aves, então nós é diferente, o homem, o homem preocupa em semear, preocupa para colher, preocupa em guardar no celeiro, né, é, preocupa em guardar na dispensa, e, mas, quanto a natureza não age dessa forma, é por isso que nós, o homem, anda estressado, é por isso que a humanidade, ela anda ansiosa, né, é aquela coisa, o sistema nervoso abalado, porque é muita preocupação que hoje está sobre o homem, então hoje o homem sobrevive, o homem, a humanidade sobrevive sob pressão, né, Antigamente na roça não tinha tantas preocupações como nós temos hoje, hoje é tanta conta para pagar, né, é conta disso, conta daquilo, conta daquilo outro, e antigamente a água vinha da mina, energia era lá uma lamparina, e então as coisas, o homem vai buscando, 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 e ele sobrecarrega, e por fim fica doente mental, psicologicamente, né, é isso que Jesus está nos dando uma lição aqui em São Lucas 12, a solicitude pela nossa vida, há muita preocupação, deixe isso um pouco de lado, tenha só o necessário, busque só o necessário, porque daqui nós não vamos levar nada, que Deus te abençoe, me abençoe, e Deus nos dê um bom dia com Jesus.